Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Hoje é aqui sábado de manhãzinha, 5 horas da manhã. Começando nossa rotina. A minha rotina hoje vai ser boa, porque eu vou viajar. Hoje eu vou para Maceió e de lá passar esses dois dias lá de Maceió para depois viajar para Rondônia. Olha que lindo, um dia bonito, venceu. Muito bacana, bom dia, estamos aqui com as mesas que eu fiz ontem, já comprei os guarda-solos. Agora falta só chegar para a gente colocar e continuar nosso projeto. Mostrar um pouquinho hoje como é que está, o que vamos fazer ainda. Continuando, vou mostrar um pouquinho antes de eu viajar, vou dar uma mostrada do nosso lugar. Um pouquinho mais para quem está chegando lá no canal, quem já está no canal, quem quer ver como é que estão funcionando as coisas aqui, eu vou mostrar. Viu? Vou mostrar aqui nossa lagoa e as coisas que tem aqui. Estou subindo aqui que eu vou lá no condomínio lá, vou mostrar um pouquinho a vocês, como já está ficando, para vocês ficarem bem cientes de tudo. Ali é a casa do meu amigo Dionísio, que eu vou buscar aí também. E vamos lá. Aqui nossa lagoa e aqui é o pesqueiro que eu fiz. Muito bom, o pessoal vem pegar peixe aqui de anzol, né? Coloquei os pés de bambu, bambu para ficar melhor, para segurar o barrigozinho do projeto. Aqui foi feito. É minar sobre todo canto, na estrada, mas desce muito água pela aqui. Aqui não para de ter água, que é do vero ao verão. Essas águas vêm daqui de cima. Tudo isso aqui é terminação dessa parte. Isso vem lá de cima. Aqui, minha retorna pela queijo, aqui é a casa do Sr. Orlando, que eu fiz. Aqui, ó, passei para casa do meu irmão Rubi, meu amigo Orlando. Aqui da minha amiga e família Silene, Mastone, que é a sogra de Mabelli, Malsum, que comprou essa daqui, ó. Vem de mudança para a semana, eu acho. Isso aqui tudo é minação, ó. Tudo é minação. Vem lá de cima, eu tenho aqui, passa pela aqui e desce ali para a lagoa. As ruadinhas d'água ali, ó. E aumenta quando dá uma chuvadinha aqui, é água. Aí vem-se embora. Vem de Maceió, já estou aposentado, e agora vem morar aqui também. Vou passar a casa e vem ficar pertinho da gente. E aqui, né, o nosso projeto, né, que estamos fazendo. Muito bonito está ficando. Já aqui na frente vai ser a entrada, né. Então eu mandei fazer essas pilastras. aqui para colocar a fachada em cima, né. Esse do lado daqui, minha gente. Vou colocar um concreto aqui. Não dá para muito fazer. Esse concreto aqui para fazer ali a descida para ficar bacana também, né. Esse aqui, ó. Aqui já está mais parecido, né. Ficou mais bonito. Aqui é um canto de apoio. Para o pessoal bater papo. Aqui ele fez a minha escada aqui, ó. Fica mais melhor para subir. E a rampa depois faz para o outro lado. Precisa fazer bem, né. Aí aqui tem outro apoio. Nesse lado de cá. Que é o pia, né. Aqui para descer para pescar de anzol. Tudo não pode pescar de anzol. Aqui é liberado, né. Quando eu cheguei aqui. Falou. Começou. E piscou. Para se divertir. Aí vai que isso aqui é a outra parte que está fazendo. Né. Esse lateral daqui. Dos peitos coqueiros. Vai ser grama. Gramado. Com a jardineira ao redor do muro. Então tem cada coluna. Ele colocou. Mandou colocar. Uma lâmpada. Para. E encochar. Vai ter uma jardineira. De lado. Aí ali é a luga. A luga está. Já se escondendo ali. Mas vamos dar uma olhadinha ali em cima. Para mostrar a vocês. Para vocês ficarem cientes. Como é que está ficando aqui. E aqui de lado ó. Está a casa do meu amigo. E minha amiga. Silêncio Mastoni. Né. Que é o jogo de Mabel com a Saga. Vai morar aqui. Casa muito bonita. Ficou aqui também ó. Casa do seu Orlando. Casa do meu irmão Rubi. E a minha aposada lá na frente. Né. Casa do meu amigo Dioniso lá em cima. Mas. Professor João também. E aqui. Vamos subindo aqui. Ficou bonzinho. Está vendo. Essa parte aqui ó. Do pé de manga. A gente está fazendo aqui também. Para fazer um apoio aqui também. Né pessoal. Que a gente quer bater um papo. Fica aqui embaixo do pé de manga. Né. Para receber retadinho aqui. Aqui. É duas. Duas lajes. Aqui né. É lajes de cima. Deixa eu subir um pouquinho. Para vocês verem. Já está pronta também ó. Essa daqui. Ela já está toda pronta. Aqui ó. Limpinha. Está só faltando a gente fazer. Para terminar esse serviço aqui. Essas colunas. Lá de cá. E. Rebocar o muro né. E aqui. Desse lado de cá. Nessa visada bonita. Com o sol nascendo. Agora 5 horas da manhã. Ó. Olha que coisa linda aí. Já imaginou. A pessoa aqui. Eu. É coisa. Tirar uma foto. Aqui. O nascer do sol. Aqui. Nessa parte de cima. Muito bacana. Eu quero construir aqui um chalé ó. O cara vai fazer aqui ó. Com essa. Com essa passagem. Olha que coisa linda mesmo. E aqui. Eu estou mostrando. Uma passagem dessa. Ao nascer do sol. Você aqui. Fazer um chalé bem gostoso. Aqui. E bem arretado. É isso. Olha que. Coisa bacana. Aqui em cima. Amanhecer o dia. Um lugar desse. Muito bom. Olha o mesmo aqui né. Vou mostrar mais um pouquinho ali. Para vocês verem. Porque eu fiquei entendo. aqui ó. Vou mostrar mais um pouquinho. Com o sol aqui ó. E. O que é o mais rio do mundo. Né. Ali. O sol. Nascendo. Chegou assim. 4 da manhã. Um friozinho. Bem gostosinho. Que está hoje aqui. Aí. Não tem como não registrar né. Vamos continuar. Vou mostrar mais ali. Olha minha gente. Continuando. Eu já mostrei. Aqui. Aqui é o. Alta. Alta laje. Aqui na. Embaixo. Aqui mais para baixo né. Toda já feita. Toda com. Encanação. Tubulação. Toda pronta aqui ó. Nesse lado de cá. Vocês estão vendo. Também. Aqui é de água. Essa parede de cá. Esse de cá. Aqui as outras. De. Turbo de canação. Roça. E de esgoto. Está tudo pronto já. Tudo organizado. E esse aqui. É o lote que eu vou fazer aqui. Para a gente. Negociar. Para ficar aqui nessa visada aqui. Mas se o dia aqui. E ver a natureza. Amanhecer né. Aqui. Vou. Descer aqui. Para mostrar ali embaixo. Como é que está. Essa é a laje de baixo. Que está na parte de cima ali. E aqui. É a parte de baixo né. É a maior que não está mostrando. Ela tem. 14. Por 48. Tudo já. Pronto. Os tubos. Né. E com essa visada aqui também ó. O sol nascendo. E o cara aqui. De manhãzinha. Tomando. Um chá. Né. Isso. E quando tiver. Com a quinturazinha. Vai ralei. Toma banho na piscina. Isso aí que está ficando show de bola. Né. Está ficando tudo na medida. Terminando já. Essas partes. Para começar a fazer. O. Contrapiso. Daqui né. Já fizemos. Batimos concreto. No terreiro. Agora. Fazer o. O piso ainda né. Arrodear tudo também. Ainda está faltando. A grama ali. E. Finalizar as coisas. Para começar a pintar. Olha. Pois é. Isso aqui. A casa grande. Também. Fica aqui. De lado. Já toda. Toda. Pronta. A casa. Está faltando. Só. Toda. Não. Está faltando. Para quem está faltando. Esse lado de cá. Vou mostrar lá. Para vocês verem. Olha. Imagina. Aqui também. Os apartamentos. Tem quatro apartamentos. Desse aqui. Os apartamentos. É com uma. Com dois quartos. Com dois suítes. Né. Eles. A frente aqui. Avisado. Todos os quatro. Mesmo modelo. Está faltando. Terminar. Aqui. Eu. Ficar mais atrasado. Ainda. A gente. Terminar aqui. Os quartos. Esse daqui ó. Está até escuro. Aqui é um quarto. Um banheiro. Está faltando. Deve terminar né. E esse outro daqui ó. Também. Tem um banheiro. Esse quarto. Bem grande. Para terminar. Colocar a pita. E aqui. A frente. Uma sala. Bem grande. Uma porta grande aqui. Um vidro. Para ficar vendo aqui. O nascer do sol também. Tudo. E quatro. Condomínio aqui. Desse quatro. Apartamento aqui. Falta terminar. Falta terminar. Para depois. Quando terminar. Eu vou mostrar né. Que agora. Não está. Nem. Bonito né. Só estou mostrando assim. Como é que vai ser. Aqui vai ser. O estacionamento. Lá atrás. Também. Está faltando. A gente fazer. A cobertura lá. E aqui. A casa. Com a piscina né. Aqui. Ele fez. Quatro quartos. Um. Dois. Três. Quatro. Fez aqui ó. Uns quartos com. Já está forrado. Todo pronto. Com o banheiro também. Tudo tem banheiro. Esse. Aqui vai ser tipo. Banho de cozinha. Fora né. Que ele fez. Aqui outro quarto. Aqui. Aqui é um banheiro social. Aqui tem outro banheiro suíte. No lado de cá. Que é do quarto. Aqui. Tem outro banheiro ali. E. Aqui. É outro quarto. Já tem até cama. Tem outro quarto com outro banheiro. Todos eles. Dois. Aqui. Como vai ser o estacionamento. Um. Dois. Estacionamento. Para fazer uma cobertura. Aqui também. E fazer aqui. Estacionamento. Lá de cá. É muito grande. Né. Aqui. Fez uma lavanderia. Vamos ver. Aqui. Lá de cá. Está tudo pronto. pronto e vamos olhar um pouquinho da casa por dentro, vamos lá, aqui ó tudo já pronto, tá faltando só dar o grau e a limpeza, aqui ó, tem esse lado de cá também que é a varanda, né, todinha, toda rodeada aqui, com a varanda e aqui dentro já tá começando a colocar os foros aqui, aqui é uma sala única, daqui pra lá, onde ele põe essas coisas dentro, né, e aqui é um quarto, um banheiro suíte, nesse lado de cá, aqui a mesma coisa, outro quarto, aqui outro banheiro aqui, e é isso aqui, aqui por dentro. Agora vamos ficando por aqui, mostrei mais um pouquinho do nosso lugar, pra vocês, né, tudo bacana, hoje cinco horas da manhã, mais coisa de cedo, mais coisa de cedo, quem gostou, tá cinco horas da cedo, do quebrinho aqui, aí, e mostrar aqui como é que tá o nosso condomínio, que eu falo condomínio, né, aqui, pra vocês terem um pouquinho, saber como é as coisas, e tá ficando aqui, muito arretado, bacana, com esse pessoal morando aqui, vizinho, gente, tudo boa, e a gente fazer aqui pra mostrar um pouquinho, valeu, gente! Agora eu vou dar umas organizadas, em casa, pra eu viajar, eu vou pra Maceió, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, nessa viagem que eu vou fazer pra Rondônia, que eu nunca viajei, e agora eu vou pro outro lado, agora, né, aí eu vou mostrando a vocês, valeu, fica com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com aquela coisa maravilhosa, que é o nascente do sol.